Música Bom, fala galera, tudo beleza, tudo chique no último, até no finalzinho Eu sou a Gisele Favro e hoje eu vou mostrar para vocês a nova BMW R1250 GS E eu estou pilotando ela em Interlagos, cara, tem noção disso? Não, né? Não tenho noção disso Cara, deixa eu te falar a verdade Ah, e outra coisa, muito importante Estou pilotando em Interlagos, mas tem uma participação muito especial no vídeo de hoje Que é, ah, 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 surpresa, não posso contar Então continua vendo esse vídeo aí, porque tem gente pilotando Big Trail Gente das esportivas, gente das Nankeds, gente das Harleys Que vai pilotar Big Trail E vamos ver o que ele vai achar desse Big Trail, hein, gente? Fala, galera 4K Neocos, beleza? Olha o que nós vamos andar hoje, ó Já se conhece aqui pelo motorzão aqui, Boxer R1250 GS, galera Então, enquanto a gente começa a sentir a motoca aí Vamos falar de algumas coisas super importantes nessa nova BMW, né? A nova BMW, a antiga, era a 1200, né? Para quem conhece Então, nesse novo motor, nessa nova moto Porque é uma nova moto, né? Ela vem aí com algumas modificações da versão anterior Então, eu vou contar para vocês esse momento Enquanto eu vou destruindo essa binazinha, né? Opa, fiquei por último, ó Cara, adorei o barulho dela Motorzão, dois cilindros, cara Um cilindro para cada lado, né? Motor Boxer Motor com torque gigantesco embaixo Vou te usar um, deixa eu passar aqui, valeu Vamos ver se os pensam é boa Ô, delícia, cara Tá para rampar o seu redutor todo Então, cara Uma coisa muito importante Que é uma das principais modificações, né? Das novidades dessa nova moto É a presença do Shift Cam O que? O que é o Shift Cam, Gisele? Cara, o Shift Cam, ele é um conjunto Propulsor exclusivo Em que aumenta o desempenho de torque e potência Mediante a um controle variável de válvulas Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Com isso, ele melhora a entrega do motor Em todas as faixas de rotação E, cara, sinceramente Nesse pouquinho aqui Que eu já estou sentindo na motoca Dá para sentir, sim, essa entrega do motor Viu, gente? De verdade Por enquanto eu vou mais tranquilo aqui Porque é a minha primeira moto Acima de mil cilindradas Que eu estou pilotando É a minha primeira big 3 acima de mil cilindradas Então, assim, é tudo muito novo É Interlaces É numa pista Roda ástica Então, vamos um pouquinho, né? Vamos por parte Vamos mais devagar aí Né? Porque Vai que, né? Né? Vamos de boa Bom, aqui já dá para ver que a moto Tem uma ciclística muito boa Ó Muito boa a ciclística dela Isso é justamente pelo motor, cara O motor dela Por ser em boxer, né? Então, o centro de gravidade da moto Abaixa muito Então, essa moto Tem a sensação de ser mais leve, né? De ser pilotada Então, quanto a isso, né? Vamos falar sobre Números, né? Desse motor boxer De última geração Cara, a moto A hora que ela dá Os dois Os cinco mil E seis mil giros Ela levanta, cara Então, ele também teve aumento De cilindrada E foi para Mil duzentos e cinquenta e quatro centímetros cúbicos Aumento de torque Que foi para Quatorze ponto cinco A seis mil e duzentos e cinquenta Giros do motor Potência também, cara Foi para Cento e trinta e seis Cavalos Sete mil Setecentos e cinquenta Rtm Se eu não me engano Tá bom? Então, cara Os números também já falam por si E olha Essa moto É boa Pra caramba Gente, olha as curvas Que essa moto faz Eu estou impressionada, cara Juro Eu estou impressionada Cara, a moto é muito boa de curva Muito boa de curva Olha Estou impressionada, cara Olha aí essa moto É, beleza, hein Bom demais Vamos testando Vamos ver Bom, vamos continuar falando da motoca aqui, né É, alguns outros dados também importantes Antes da gente falar em questões É De altura do assento Muita gente pergunta Por ser uma Big Trail, né Mas eu não vou conseguir pilotar Porque ela é muito alta Não sei o que Cara, se engano Porque o pessoal olha A moto toda Giantona, né Né Muito alta Muito troncuda Então o pessoal fala assim Gente, mas eu não vou conseguir pilotar Eu não vou conseguir subir na moto Vai sim Vai sim Por quê? A BMW Ela tem alguns kits Que a gente chama de kit baixo Baixo, né Kit baixo Que aí é uma moto com assento mais baixo E também dá pra você modificar o banco Colocar ele um pouco mais baixo Aí Mas o padrão dela aí Da minha 250 Ela vem com 850 A 870 Milímetros De altura do solo Do assento, né Altura do solo E você consegue aí É Eita Ó Beleza Então, cara Voltando aí Falando da altura do assento Então ela tem 850 A 870 milímetros De altura do solo Tá bom Isso sem bagagem Então se você Coloca uma bagagem Ou garupa Ela dá uma sentada Então ela fica um pouco mais baixa Tá Ó Cara, é legal que o banco do garupa Tem tipo um Está tipo como um encosto Sabe Então quando você acelera ela Você encosta no No banco do garupa Cara, o pedal dela é largo, mano É largo Sabe, tipo Tem tipo um tanto assim Pra você pisar, cara Ela também tem a questão Do painel Que modificou Que é um painel de TFT Com conectividade Para o aplicativo Exclusivo Da BMW Então isso também é uma Novidade Importantíssima, cara Porque tecnologia Hoje em dia É tudo Então esse painelzão aí Antigamente era um painel Não sei se vocês lembram O painel dela Tinha um contagiro Não contagiro Um velocímetro ali E do lado O painel Um painelzinho também Com outras informações digitais Então ele tinha ali Um analógico Digamos assim E um painel digital Do lado E agora Nessa versão Mudou Mudou tudo Então é um painel de TFT Maravilhoso E sim Particularmente Estou Ando esse painel Acho super importante Super válido Tá bom? Ela também contém farol de LED A maioria das motos Hoje em dia Tem vindo aí Com LED Às vezes é full LED Tanto farol Quanto seta E etc É tudo LED Ela vem com farol de LED Não sei se O restante também é Mas o farol Eu sei que é Ela tá disponível Em quatro cores Essa é a versão HP Que eu estou pilotando É uma versão um pouco mais Assim Voltada pra um off-road Digamos Mais nervosa Ela tem um preto metálico Azul metálico Que dá pra você Estilizar Botar Tanto de adesivo Que vocês quiserem Mas Particularmente Eu gostei desse da HP E tem um outro estilo também Que Um preto com dourado Cara Muito lindo também Mas eu gostei mais Desse da HP aqui mesmo Tá bom Elas já Como as outras Anteriores Elas possuem também Controle de tração ABS Modos de pilotagem Inclusive tem um modo de pilotagem A mais Na versão premium Tá Então na versão premium Tem outros quesitos também A mais Tem alguns protetores Etc Você paga mais também Óbvio Mas É Tem Tem essa possibilidade também De um modo de pilotagem Adicional Tá bom E uma coisa interessante Que eu não conhecia Cara Ó Acelera Ela era Menina Uhul Ah cara Não dá pra acelerar Muito Que não Que eu tô É rapaz Deixa eu falar a verdade Viu Bom Bom demais A moto Viu Ó Esse do Senna Que é Ó Vamos fazer a curva Cara Ela tem uma retomada Muito boa Gente Sério mesmo Você acha Que tudo Pesa A moto Pesa Quase 250 Quilos E porquanto Do motor Tá Bem tipo Na frente Digamos assim O peso Tá super Concentrado Cara Ali Você acha Que tá Ali Não tá Ela tá Bem distribuído Você consegue Realmente Sentir A moto Essa distribuição Ela é muito Fácil De retomada De fazer curva Eu tava Eu tava com medo De fazer curva Com ela Porque eu achei Que ia pegar Esse motor No chão Boba eu Mas olha isso Cara Olha isso Ela é muito Legal Muito gostosa E sabe o que Que é o mais legal Olha isso Olha isso Presta atenção Presta atenção Sabe o que é mais legal É que ela te dá Uma segurança Sabe Eu não sei se é porque Ela toda Né Gigantona Aqui na frente Mas ela te dá Uma segurança Muito grande De pilotagem A GoPro Ela tá no meu peito Tá próxima Aqui do meu pescoço Então essa visão Que vocês estão Entendendo Cara É É tipo Ó Beleza Coisa boa Essa visão Que vocês estão Tendo aí Tá vendo A bolha Ela tá praticamente Cobrindo Minha cabeça Então te dá Uma segurança Muito grande E quando você vai Fazer Olha isso Gente Olha isso E quando você vai Fazer Viagens longas Provavelmente O pessoal Gosta de pegar Serras Né E você sempre Vai ter Essa rinha Então cara Eu recomendo Ela Ela é boa De curva Assim Apesar Dessa Muito grande Ela faz Curva Ótimamente Bem Que era A dúvida Que todo mundo Falava Não vai conseguir Fazer curva Com essa moto Consegue Ótima Até Pneu Pneu Sério Na boa Interlake É foda Porque te dá Uma vontade De acelerar Tremendo Você já sai Você já sai Daqui Você já sai E vou acelerando É impressionante Isso É muito Foda Ó Retomado Retomado Ó Retomado Ó Já sai acelerando Já sai acelerando É assim que tem que ser Na boa É uma Duas voltas Pra você ver Como que a moto Se comporta Na terceira E na quarta Chora a chinela E claro Um tabaco Sempre Pra dar um reduzido Pra você não Rebentar a moto Também Cara Ela não Não tem um motor Quer ver Deixa eu só Dar uma testada Eu tô achando Que o motor dela Depois eu vou Conferir isso Pra vocês Vou colocar Se eu tô certo Ou se eu tô errado Mas o motor dela Parece ser Ou um motor quadrado Ou levemente Aí pro Super quadrado Motor mais nervoso Porque quando você Acelera ela Ela dá aquele torque Dos dois cilindros Beleza Mas depois Dos 5 mil giros Ela te dá um coice De novo Que isso significa Potência entrando E motores Que fazem isso São motores de Biela ou quadrada Ou biela Curta Se é o super quadrado Quando o motor É mais ou menos Dois cilindros É o sub quadrado Que é o estilo Harley Davidson Biela longa O motor tem que fazer Esse trabalho Todo assim Pra fazer um giro Então Ele dá mais torque Embaixo E menos potência Em alta E claro Essa moto aqui Ela é nervosa Cara Olha Olha como é que ela Abre com os 5 mil giros Ela abre muito Com os 5 mil giros Então eu vou deixar aí Pra ver se eu tô certo Ou se eu tô errado Vamos ver Ah galera Falei cara Ah Isso aí Acertamos Bom Outra informação legal Também que eu não conhecia Dessa moto É questão Numa tecnologia Chamada de HSC Que é um Sisteminha de Partida e Subida Então pra não deixar Aquela moto voltar Ela é a moto pesada Então você tá na subida Ali Então pra evitar Que ela volte Tem esse sisteminha Que ajuda demais Acho que agora A gente já vai Pra última volta Olha a moto levanta Cara A moto dá até uma Chimadinha Aqui assim Que é quando a roda Dá desencostar Do chão Bom galera Então essa moto Aqui também Ela vem equipada Com o quickshifter Opendal Opendal Por quê? Então vou demonstrar Aqui o quickshifter Pra vocês Vamos falar Que nós estamos Acelerando Vamos subir marcha Correto? Vamos passar De segunda Pra terceira Tirei a mão Da embreagem Vamos lá Viu? Entrou ali Na hora Não Dei aquele coice Com a mão direita Pra facilitar o engate Então esse é o quickshifter Pra subir Agora vamos descer Pra descer Estamos acelerando Tirou a mão Bateu o pé Entrou segunda Tá vendo? Sem encostar a embreagem Sem forçar nada Esse é o quickshifter Galera O quickshifter Tá vindo em muita moto O pessoal Usa muito Na MotoGP Superbike Brasil Minha moto tem Minha moto só tem O up Só pra cima Do Paulinho Superbike Então a Thanos Quando você joga O pé pra cima Ela também Entra a marcha Olha Olha que gostoso Cara Isso facilita muito Cara Porque Vamos supor Que você tá fazendo Uma outra passagem Você não perde tempo De Apertar a embreagem Tirar a mão Não sei o que Nem de dar aquele Coincizinho Aqui na mão Então o quickshifter Ele dá um pique No motor Dá uma apagadinha E volta logo em seguida Não dá nem pra perceber Tá vendo? Então você consegue aproveitar O máximo Do motor E do câmbio E da moto Bom galera Então assim Eu conheci a BMW A 1200 A anterior Da família dela Mediante a um amigo meu Que tinha Ele me falava Se diz Tem que pilotar ela Tem que pilotar ela Porque ela é uma moto Muito gostosa E eu tinha o maior medo De moto grande E eu ficava assim Não vou mudar a conta não Não vou conseguir pilotar Esse trem não Não vou conseguir Sair com esse negócio Do lugar E cara Olha isso cara Tá aqui Interlax pilotando Uma moto dessa Vem a BMW A 1250 A nova cara Tipo Acabou de chegar Sabe Ela foi Lançada em Tiradentes Se eu não me engano Ela Ela Teve a pré Pré-lançamento dela Lá E Tá pilotando Essa moto aqui É uma satisfação Muito grande É uma superação Muito grande Porque É a minha primeira moto De mil cilindrados Minha primeira Big 3 Sempre pilotada E eu quero Não acredito Sério E eu tô fazendo Curva com essa moto Tipo Como se fosse Um brinquedo Cara Porque ela é Muito fácil De pilotar Cara Se você tem medo De pilotar Uma moto dessa Cara Se liga Não precisa Ter medo Sério A moto É Sensacional Te dá Uma segurança Absurda Muito fácil Não tem segredo O único segredo Pra mim Era na hora De ligar a moto Olha que retardado Eu não sabia Que era por sensor Então a chave Se você perceber Ela tá colada Praticamente ali No painel Do ladinho ali E ela é por sensor Então você não precisa De chave É sensor Botou a chavinha No bolso ali Tá tudo certo Ligou Deu partido Partiu pro abraço Partiu Rolezar Partiu viajar Bora rodar Certo? Como disse Meu amigo Born to be white É galera Olha isso Cara A moto é muito forte Muito gostosa De pilotar Com certeza É uma moto Ideal Pra fazer viagem Cara Dá pra brincar Muito legal Uma moto com conforto Assim Não tem o que falar Cara Bancão Suspensão top Porção de pilotagem Excelente A bolha dela É muito legal Ela tira muito Vento da cabeça Bom galera Então eu acho Que a gente tá chegando No finalzinho aqui A gente já deve partir Para os boxes Então se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se você Não é inscrito No canal Já se inscreve Ativa as notificações Pra receber Aí os novos vídeos Pra acompanhar a gente Tá bom Se você tem um comentário A deixar esse vídeo Deixa pra nós É sempre importante Os comentários de vocês Pra saber se a gente Tá no caminho certo Ou não Enfim A gente gasta O que tem E o que não tem Pra poder fazer vídeo Pra vocês Tá bom A gente não é convidado De nenhuma marca Ainda Espero Se Deus quiser Que um dia Surja o convite Aí Mas Hoje em dia A gente faz Com muito amor Muito carinho De gás Que tem Que não tem Pra apresentar Esses vídeos Pra vocês Tá bom E é claro A gente se divertir Também Porque Enfim Além de tudo A gente quer Se divertir A gente quer Pilotar A gente quer Viver O motociclismo De uma forma Muito legal Muito bacana E aproveitar Tudo aquilo Que ele tem A oferecer Pra gente Beleza Então um beijo Pra vocês Até mais Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau.